Hoje o vídeo vai ser diferente por aqui, vai ser uma semana comigo aqui na Tailândia Eu quero que vocês vejam tudo o que eu como, como eu vivo, vida de modelo, com ups and downs Então vamos passar a semana comigo Segunda-feira, já estou aqui fazendo exercício, já faz uma hora quase E eu só estou fazendo agora um cardzinho só e respondendo mensagem do celular Tomei meu café da manhã e olha só onde eu vim parar, nesse lugar que se chama Mr. DOI Gente, vocês precisam ver o que é isso É uma das lojinhas mais baratas com tudo que precisa Eu, por exemplo, hoje preciso de algodão, preciso de coisinhas pra casa Então essa vai ser as minhas compras da tarde, ó, já achei algodão E uns preços super baratinhos, quer dizer, R$ 49, tá caro Eita, acho que na farmácia vai estar mais barato E aqui tem de tudo, tem de bijuteria, produto de limpeza E é tudo assim, baratinho, qualidade ruim também Mas assim, vale a pena pras coisinhas de casa Eu já vou levar esponjinha de maquiagem, papel de, tipo, toalha assim, né Que agora eu estou mandando de casa, enfim Esponjinha de make, essas coisinhas tem muitas E este, pra quem não sabe, é o clima da Tailândia nos dias atuais A gente está na rainy season e todo o dia chove Aí aqui, ó, não tenho máquina de lavar em casa Ai, aqui no prédio tem Ai, a máquina Moedinhas aqui, custa R$ 28 E programar a maquininha Tem outra coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês Que é essa máquina de água Você bota as moedas também e enche a garrafa de água por 1 até 10 Cada litro custa 1 Aí bota a garrafa aqui E aí não precisa comprar água no mercado E reutiliza as suas garrafas E no processo da minha maquiagem, olha Nossa, fiz demais, gente Eu estava no escuro fazendo quando eu virei pra luz Gente, que forte Mas enfim Vou para um casting Agora é 4 da tarde Então vamos ver se chove, se não chove Como é que eu vou E depois eu tenho uma janta com os meus amigos Então o dia de hoje foi esse Eu passei a tarde estudando E aqui eu estou vendo vídeo de um vídeo de YouTube Enquanto eu amo ela, vocês assistem Enquanto eu faço minha maquiagenzinha Fico assistindo, escutando o vídeo Aí o que você faz pra pessoa chegar lá O seu produto ou serviço é uma arma, uma ferramenta Aqui na academia fazendo meu treininho A academia está cheia, não vou filmar Mas está aí eu treinandinha Olha a correria dela Eu tomei banho, fiz uma maquiagenzinha básica Porque a gente só posta uma sombrazinha rosa esfumada aqui Corretivo, um blush E claro, uma pele O meu café da manhã sempre é mingau de aveia Mas eu vou comer esses dumplings veganos E eu vou mostrar pra vocês uma curiosidade As comidas aqui todas vêm num saquinho plástico Esse é um restaurante vegano Esse aqui é uma salada de manga verde Não, de papaya Papaya verde Bem temperadinha, spicy assim Vou comer com tofu de café da manhã Porque eu comprei ontem e não dei conta de comer E aqui tem tipo uns cogumelosinhos Um queijo vegano fake E tudo vem no plástico, olha Até o molho shoyu Vou mostrar pra vocês a roupinha do casting Eu vou com uma regatinha preta Sempre básica E vou usar essa minha calça nova Dá uma olhada Meio pijamão, meio dourada assim Botei o cinto E veio com uma camisa Conjuntinho E aí na hora do casting eu tiro E eu fico só com a regatinha, tá? E é um casting pra Samsung E depois do casting eu vou direto Pro meu trabalho De maquiagem Pra uma escola de maquiagem Que é às duas da tarde Então agora é meio dia e meia Eu tô indo pro casting Tomara a Deus que não esteja cheio E que esteja rápido Porque eu já estou atrasada Enfim, vou pegar minha motinho Ai, tenho que usar um batonzinho Fazer um batonzinho básico Enfim, tô indo Tô indo E óculos de sol também Vou pegar um óculos de sol Vou botar esse cinto Vou botar esse cinto Seu tantão Assim, ó O que vocês acham? Nossa Não combinou com o cinto Preto Vou botar um preto Se eu não tivesse cinto Eu botaria aquele Maqui, ó Pretinho É melhor Então é isso A sorte do dia que eu cheguei aqui Tá vazio Sério Então Só vou fazer o teste rapidinho E vou lá pras minhas fotos Prontinha Ai, passei no supermercado Esqueci de gravar Tá aqui minhas compras E tava chovendo Por isso que eu não gravei Gente, estação das chuvas aqui Falei, né? Estação das chuvas E assim, só chove Chegando em casa agora Já que eu não mostrei o mercado Vou mostrar as comprinhas Que eu comprei Pra fazer as saladinhas E cafés da manhã Que é só o que eu como mesmo Então eu comprei Temmacea, tomate Papaya Salada Pepino Dois iogurtes veganos De almond Gente, delícia Recomendo Essa alga verde Que é aquela de sushi Uma delícia Que eu vou botar na salada Fashion food Tudo isso deu 475 Vou botar a conversão na tela Vamos ver se deu caro ou barato no Brasil Começando mais uma manhã por aqui Yoga feito A velhinha tá acesa lá no fundo Tem a capa de chico pendurada na sacada E vamos lá pra mais um dia Uma da tarde Pra variar Tô super atrasada Fiz aqui a maquiagenzinha das fotos Que hoje eu vou fazer minha própria maquiagem Tô com um lookinho Básico Tô levando lookinhos Porque é umas fotos Pra um treinamento de fotógrafos Tá Aí tô levando uma maquiagem Pra retocar E se isso é a hora Meu chia boa Aqui Uma e dez Eu vou comer E vou correr Porque eu tenho que estar umas duas da tarde Então assim Tá Tá controlado Aqui um chimarrão velho de ontem Ai Tá muito corrido Gente Dias da vida Juro E eu do terceiro dia Que acho que foi o dia que a gente Eu seria assim Claramente Cancelar Ela já tá tão acostumada A andar de moto Que tá Fazendo vídeo Mas hoje não tem capacete Mas vou mostrar que eu tô protegida 5h15 da tarde Fiz as fotinhos Voltei de moto Não consegui mostrar Porque é a realidade E eu tô correndo Pra uma junta da minha amiga Gente É isso Só vou me trocar E vou sair E hoje o dia Acabo por aqui Um beijo Amanhã eu mostro tudo mais Olha que manhã linda Que tá vazando aqui 7h30 da manhã O sol tá bombando Ai não Tô aqui fazendo minha água Com limão e gengibre já E vou mostrar pra vocês Tudo que eu tomo Tava tomando e pensando Gente, será que sou só eu? Olha, tô tomando passiflora Pra me acalmar Biotina Ácido hialurônico Tô tomando essa aqui também Que é St. John's Works É suporte pra emocional Pra um balanço emocional também Sabe? Pra minhas ansiedades Tudo coisa natural Vitamina C E mais isso aqui também Que é pra isso Então pra vocês entenderem Se eu tô estressada ou não É Eu não vou nem Como que fala Mas é bom pro sistema imune E também pra Essas mudanças de temperamento Ah, eu tomo também Láctobacilas Que é dessa marca aqui Tudo eu compro na iHerb Então vou deixar um link Na descrição dos produtos Caso vocês querem Dar uma olhada Eu vou deixar tudo Linkadinho pra vocês, tá? Olha a situação Acabei de fazer exercício E aí tô estudando um pouco Com um plástico na cabeça Fazendo hidratação do cabelo Porque eu tenho que sair de casa Ó 9h30 E eu tô estudando E tô fazendo hidratação do cabelo Pronto para o meu trabalho Vou com o cabelo molhado mesmo Que eu vou de moto Vai que seca no caminho Não dá tempo Eu tô usando uma calça Aqui ó Que antes usava cintura alta Agora tô aqui Cintura baixíssima Me julguem Pode me julgar Vou com um topzinho Botam sempre uma camisa Por cima do negócio Porque assim Pega sol Aqui E a gente não sabe Do ar-condicionado Enfim E vou botar um chinelo Pra ficar tipo Um look assim Sabe Social Não social E tal Comecei o dia bem Quase peguei a moto Da minha vizinha Gente A minha vizinha ali na frente A moto dela chegou antes E eu subi Subi na moto E não era Já troquei o cabelo Algumas vezes E eles ficam fazendo Hello It's for my vlog Estão fazendo o cabelo 75 vezes E eu tô bem feliz Que eu recebi Uma confirmação De um trabalho Domingo Gente Eu tô quase chorando Não sei nem reagir a isso Tô muito feliz Eu tomei meu café da manhã Era 10 da manhã Então eu não tô com fome Agora é uma da tarde Aí eu pedi um mate Tipo uns cogumelos Com arroz Assim uma carne fake Eu não vou comer Eles querem que eu coma uma Tô aqui fingindo Que nada aconteceu Mas eu acabei de cair um tombo Olha o meu cabelo Acabei de cair um tombo E eu quase me matei Olha isso Olha isso o tombo Já tá roxo já agora Esse aqui é um joelho E esse aqui é outro joelho Isso aqui foi de outro dia Mas isso aqui foi de hoje Gente Ainda bem que eu tava com essa calça de couro Agora que eu tô aqui fingindo que tá tudo bem Depois o tombo Eu caí Olha meu ombro A roupa tá feita Tá tudo bem né A gente só Aqui ó Ninguém viu Olha o lookinho Uma calça de couro Que me protegeu do tombo Uma blusinha E é bem assim Anos 50 E ela vai me dar uns óculos também Eu tô aqui só sobre ajuda de Respirando por ajuda de aparelhos Depois do tombo que eu caí Minha dente é Minha dente sempre suja Teria que ter filmado o tom Vocês iam me achar engraçado Ainda me fizeram pular Queria avisar que eu fiz a foto pulando Acabei o trabalho Esse resultado das fotinhos E agora é hora de embora Pronto Acabei o trabalho Dei um trato no cabelo E agora eu tô indo Pra provar a roupa Pra um desfile que eu vou fazer E é uns 15 minutinhos de moto Então Bora lá Gente Que dor O meu vídeo foi interrompido Por... Como é que eu sei que eu quebrei as costelas? Segundo round Meus amigos Tá aqui as roupinhas do desfile Tô só esperando a minha hora de provar E... Quero ir pra casinha O tempo tá pra chuva, né? Pra variar Não vejo a hora Prova de roupa feita Tá chegando minha motinha Finalmente vou pra casa comer Feliz Bora E essa é a Camila Que chegou em casa Comeu E já está saindo para uma janta com seus amigos Foi fazer massagem Tailandesa Não consigo mostrar a massagem Mas vou mostrar o lookinho Que só botei aqui um shortinho Uns acessórios Só dei aquele... Aquela mudada pra... Pra sair a noite E aqui a massagem tailandesa Sempre tem um colchão no chão Mas hoje foi na caminha A gente fez uma massagem de óleo E atrás dessa cortina tem a taxa pelada A gente tomou banho depois da massagem E tá numa paz assim, ó Que só Deus Ó Deus Sextou, meus amigos Hoje eu tô com uma bagunça Uma bagunça Eu tô aqui na academia Já esqueci de gravar antes Mas eu tô toda Eu não dormi essa noite Estou machucada ainda Olha a minha perna Como ficou do tom Eu vim pra academia com dor Eu só vou fazer essa coisa aqui Meu skincare aqui Já contar pra vocês o que eu passo Vamos trocar a figurinha Eu não sei se eu faço certo Mas eu sempre lavo meu rosto de manhã E eu tô usando esse Saba Med aqui, ó Que é bom pra espinha Que tá me dando... Ai, vai cair Que tá me dando muita espinha Então, assim Vou botar o link deles na descrição também, tá? Vou deixar tudo linkadinho E agora eu tô passando creme pro cabelo Eu uso esse dessa She Moisture Gente, esse aqui é tipo vegano E é super legal a história da marca Eu adorei Então eu uso esse creme Para o cabelinho O que eu realmente uso É sempre um hialurônico Que eu já passei Qualquer hialurônico Eu usava da The Ordinary Mas acabou Eu comprei na Herb Esse aqui E uso vitamina C Gente, essa aqui é coreana Essa aqui eu vi no canal brasileiro Melano CC Gente, essa é muito boa Só que tá no fim Então eu comprei uma em gotinhas Mas eu vou aproveitar essa Depois da vitamina C Então eu deixo sempre um pouquinho Um tempo Mas agora nós não estamos com tempo, né? Eu faço uma massagem sempre Gente, tem umas massagens muito boas também Ou eu uso esse hidratante Com protetor solar Da CeraVe Que é muito bom Comprei novinho Ou eu uso protetor da Biore Que esse aqui, gente É meu amor Faz muitos anos Esse aqui é assim, ó Baratinho E funciona muito Aí agora Como eu vou fazer maquiagem Eu vou passar isso aqui Para ter um rosto mais hidratadinho, né? Tô pra fazer minha maquiagem Na semana, por exemplo Tá uma semana muito atípica Muito atípica Eu tô fazendo tanta coisa Que assim Nem eu sei como eu estou fazendo Vou usar protetor solar com cor Já que é um casting Eu não preciso Cobrir a minha pele Tão, tipo assim Tão forte, sabe? Com base Eu geralmente não coloco base Isso só é uma maquiagem Para um trabalho Mas como é casting É mais naturalzinha Então é mais tranquilo Eu amo registrar os momentos assim E é uma coisa que me arrependo muito De quando eu tava na China Que eu nunca fiz nenhum vídeo, sabe? Porque na China Gente, vocês não tem noção Do que era a vida na China Quero muito tentar voltar pra lá No que vem Fica a dica Ah, eu passei um corretivo agora Só passo aqui nas espinhas Nas marquinhas de espinhas Que eu tive E nas olheiras, né? Porque assim Olheira não tem o que fazer Com a translúcida Assim, ó Só aqui, ó Tirar a oleosidadezinha Que a minha pele já é seca Então eu gosto dela Nães cremosa E aí depende Ou eu uso bronzer Ou eu uso contorno Sempre uso um marronzinho Na bochecha Eu geralmente não gosto De fazer vídeo em casa Por causa da luz Ângulos Geralmente quando você vai No estúdio Fazer o casting Em si Tem o diretor lá A galera já pode te conhecer Depois eu tenho um no estúdio Que daí é pra um comercial De... Eu não lembro Se é de cigarro Ou de... Bebida Mas eu sei que é uma coisa Ilegal Aqui que é um bronzeador E eu também Às vezes faço contorno Com ele bem aleatório E ele mesmo Eu uso aqui no olho Só pra dar uma profundidade Sabe? Pra não ficar aquela cara De... Sem maquiagem E é essa maquiagem Ele mesmo Tem um iluminadorzinho E eu já aplico aqui dentro E é essa maquiagem Simplisona Essa maquiagem de casting Iluminadorzinho Eu ainda tenho os iluminadores Do Brasil Que eu trouxe Da Boca Rosa Gente Isso aqui dura a vida inteira Dura a vida inteira E olha que eu uso iluminador, hein Eu uso quase todo dia E uso bastante Gosto de usar até no olho Às vezes só iluminador A Maísa já está online Eu gosto de fazer Do meu cabelo enroladinho E eu estava dando uma lida agora Na referência Para o meu comercial Então eles querem Uma mulher Relaxando Tomando café E tendo um sorriso bonito E dando essa impressão De saúde Então pensei comigo mesma Em usar uma camisa branca Assim abertinha De linho Ou talvez azul Ah, a camisa azul de linho Acho que vai ficar legal Enfim Eu vou botar meu lookinho Vou fazer a cena E vocês vão ver Como é que ficou a cena Vamos fazer a mágica Acontecer Estava editando o meu vídeo Que vai ao ar Esse vídeo mesmo Que eu estou gravando Nesse momento Eu comecei a editar Porque hoje é sexta E ele vai ao ar No domingo E aqui está meu café da manhã Está feio Pudim de chia, leite, mamão Passion fruit Como é que é isso? Maraco já Aí tem uns crackers Para dar um crocantezinho Uma vez A vontade que eu estou De tirar um cochilo Vocês não têm noção Mas eu estou saindo de casa Botei meu coletinho de brechó E a calça jeans que eu tenho Cintura Botei Ela cintura abaixo Geralmente uso cintura alta Eu tenho aqui um ajustezinho Que eu fiz Eu mesma, sabe? Na calça E aí quando eu quiser Eu puxo para cima ou não E aí assim Ela fica bem compridona Vou comer o coturno E aí já vou pronta Caso role um sextou Depois do meu trabalho Vou mudar o look, gente Botei uma camisa e vestido Porque pediram um vestido No casting Fui ler o endereço Para botar no táxi Na moto E aí estavam pedindo vestido E salto alto Então já botei o vestido Só para facilitar Em pleno Aqui que a gente está a outubro Ainda tenho que fazer o teste Estou pronta para o casting Vou ser a segunda A gravar Então está tudo certo Acho que é 1h15 Vai dar tudo certo Se Deus quiser Vou acabar esse vídeo Na tristeza Saí correndo do casting Que eu tinha feito O meu trabalho atrasado Meia hora atrasada Fui pagar a moto Cadê minha carteira? Gente Deixei minha carteira lá No casting Não tinha dinheiro para pagar Fui no meu trabalho Pedi para elas me darem O dinheiro já do pagamento Para eu pagar o moto Meu taxista Trabalhei Mandei mensagem para o modelo Que eu tinha encontrado lá no casting E ele achou a minha carteira Porém dentro da minha carteira tem A chave de casa E o cartão É resolvido Que Deus me abençoe Na semana que vem Para eu tomar mais cuidado Porque eu estou correndo tanto Acho que é isso Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar essa semana E quantos vocês gostaram Das minhas atrapalhadas Gente Assim ó Minha vida é um filme Real Então eu acabo por aqui Porque senão Vocês vão ficar apavorados Um beijo E até a próxima Um beijo